Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e acontece hoje pela terceira rodada na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. A terceira rodada pelos playoffs na semifinal começou ontem à noite em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, em jogo de xadrez. O Dentio Praia Clube derrotou por 3x7x1 o vôlei nesse Lio Osasco, com parciais de 25x23, 22x25, 25x23 e 25x20. Agora, o Dentio Praia Clube lidera a série por 2x1 e poderá se classificar com mais uma vitória para a grande final da Superliga Feminina de Vôlei. A ponteira Fernanda Garay, do Dentio Praia Clube, foi eleita a melhor jogadora em quadra pela internet. E a terceira rodada pelos playoffs na semifinal termina hoje, sábado, 31 de março, logo mais às 3h da tarde, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Jonesina Barra da Tijuca. O Sesc Rio de Janeiro encara o Camponesa Minas. Vale lembrar que o Sesc Rio de Janeiro lidera a série por 2x0 e, caso de vitória, estará classificada a final da Superliga Feminina de Vôlei. Já a quarta rodada pelos playoffs na semifinal começará na segunda-feira, 2 de abril, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Osasco, São Paulo, no ginásio José Liberati. O vôleinistre Osasco enfrentará o Dentio Praia Clube. E você, confere tudo o que aconteceu no fim de semana pelos playoffs na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, na próxima terça-feira, 3 de abril, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.